Boa noite. Boa noite. Estava aqui recordando quando em 2005 a gente deu início ao festival regional de quadrilhas e naquela ocasião a gente percebeu o quanto a cultura baseia da igreja precisava ser alunjada, lembrada e praticada. E na noite de hoje queremos abrir o fecho do segundo festival, era para ter esse ano o senhor Bássaro III por motivo de força maior lá no passado do roteiro. Nesse momento eu quero dizer da minha alegria que está aqui juntamente com o meu presidente da Câmara, Alain Salveano, juntamente com o meu coordenador da cultura, doutor Elio Batista, com o meu sub-sancretário de cultura, Alessio, com todos que fazem a administração pública de Vaz Alegre, com a minha querida secretária Laura, que juntamente com a cultura realiza esse grande evento. E queria dizer a todos amigos da minha querida Vaz Alegre, família Vaz Alegre, nós estamos iniciando o terceiro mandato. Iremos nos preocupar em todos os segmentos, saúde, educação, suporte, agricultura, assistência, mas a cura jamais deixará de ser um marco em nosso inverno. Porque é realizando o carnaval como realizamos, é realizando esse festival que já já teremos aqui, fogo na roça, que amanhã teremos a Riva Sala, que teremos a nível de região, quadrilhas, de todo o Cariri, de todo o Centro-Sul, de Vale do Salgado, de toda a região sul-vizinha. É fortalecendo esses costumes, essa nossa cultura, que a gente fortalece também o amor por nossa terra. Meu querido presidente, toda cidade que tem uma cultura forte, tem um povo forte. E eu tenho o privilégio de ser perfeito da cidade, que fez nascer Zé Camitino, Cade Vieira, Vigui e tantos outros artistas da nossa terra natal. Diante de tantos valores culturais, não poderíamos, meu querido Alessio, meu caro do Coelho, deixar de valorizar cada coisa, cada coisa, neste dia de formato a mais. Então hoje, com muita alegria, um pouco de atraso que a quadrilha de Iguatú faltou a este evento. Mas já iniciando agora, com fogo na roça, nós vamos dar início ao 12º Festival de Quadrilha, o primeiro deste governo, porque todos os três anos que virão, continuará havendo a valorização da cultura em todos os momentos que a gente estiver dentro do nosso governo. Quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de mais uma vez estar aqui, de ano destino ao nosso povo, e garantindo ao povo da minha terra, que cultura também é prioridade. E que cultura também faz parte das gestões comprometidas com a verdadeira valorização de um povo. Um abraço para o festival e seu pertencimento é íntimo e raro em nossa pública para todos os Estados Unidos. Um abraço para o Brasil.